Olá! Neste momento, nós vamos conversar sobre a relação entre literatura e resistência dentro da perspectiva maior, que é literatura e política. Lembrando que no encontro anterior, nós falamos sobre o contexto da ditadura militar e o enfoque e o impacto desse momento nas artes e na cultura. Bom, para falar de literatura e resistência, é importante percebermos que muitas obras literárias escritas, produzidas na década de 70, elas só foram publicadas a posteriori. E aí fica o questionamento, por quê? Por que não houve uma produção no calor dos acontecimentos? Bom, nós podemos pensar em duas perspectivas. A primeira é que muitos escritores estavam, na década de 70, ou exilados, ou aprisionados nos porões da ditadura, mas não significa dizer que eles não estavam produzindo. Muitas obras saíram dessa vivência. Muitas obras saíram dessa vivência. Inclusive, a obra Em Câmara Lenta, de Renato Tapajós, em que ele escrevia em papeletes, de forma em miniatura, colocava dentro das caixinhas de fósforo, um depoimento que ele deu depois, e repassava esses escritos para o pai. Então, esse é um dos motivos que justifica essa produção não ter saído nesse calor dos acontecimentos. Um outro motivo que justifica é o receio que a imprensa tinha em publicar essas obras. Nós estamos falando de um momento em que a censura era muito forte. Então, os editores, eles não queriam se comprometer. E daí, nós tivemos uma espécie de silêncio dessa produção literária que dialogava com este momento. Mas, nós podemos dizer também que a produção da década de 70 é uma produção que vai se caracterizar como uma literatura de engajamento e uma literatura de testemunho. A literatura de engajamento no sentido de a obra apresentar uma, vamos dizer, uma denúncia, apresentar uma relação muito forte com aquele momento que se vivia. Isso não significa dizer que a literatura de engajamento surgiu nesse contexto da década de 70. Jean-Paul Sartre, por exemplo, vai dizer que só o fato de um escritor colocar em evidência uma obra literária, isso já significa o engajamento. Até porque o escritor, ele não é um sujeito que vive em órbita. Ele é um sujeito que vive inserido dentro de um contexto, de uma realidade, e que, de certo modo, ele absorve a situação da qual ele está presenciando, da qual ele está vivenciando. A outra perspectiva é da literatura testemunhal. A literatura testemunhal, ela pode ser vista sob dois vieses. Um, da escrita de si, onde vamos ter um narrador que se coloca dentro da situação que ele mesmo vivenciou. E numa outra perspectiva de narrador em terceira pessoa. Aquele narrador que testemunha os acontecimentos de um lugar de fora. E aí, vamos observar a presença de um número significativo de jornalistas fazendo literatura. E vamos também presenciar um outro gênero literário muito marcante aí, que é o romance-reportagem. Então, esse romance-reportagem, ele vai trazer acontecimentos em que os jornalistas presenciavam e que pouco dessas matérias iam para os jornais. E aí, lembrando que os jornais também eram vigiados. E o magma de informações colhidas nessas reportagens se transformavam em narrativas de forma verocínio. É importante nós pensarmos o que significa escrever vivendo no calor dos acontecimentos da ditadura. Aliás, isso faz lembrar um texto do escritor Inácio de Loyola Brandão, intitulado da seguinte forma. Como escrever livros debaixo da ditadura. Esse texto, ele produziu em 2006. E vejam, há um distanciamento temporal entre o momento em que Inácio de Loyola Brandão escreve esse texto e os acontecimentos vivenciados no contexto da repressão. Isso nos faz pensar que é mais fácil olhar para os acontecimentos de fora. E nesse texto do Inácio de Loyola Brandão, ele vai falar de um ensaio. Na verdade, esse texto é um ensaio que ele produz sobre uma obra dele, escrita em 1975, que foi o romance Zero. Esse romance, ele vai ser extremamente importante para pensarmos esse momento por vários motivos. Primeiro, porque o livro vai abordar esse momento duro e violento da repressão. E também, porque essa obra vai trazer fortes traços de ruptura com o modo de narrar. Essa obra vai trazer fortes traços de ruptura com a tradição. Vamos ver em que aspecto. É uma obra que vai quebrar a linearidade dos fatos. Aquela ideia clássica de início, meio e fim. Outro aspecto é que não há um narrador, um narrador em primeira pessoa, para conduzir a narrativa. Esse narrador, ele vai, muitas vezes, dar lugar à inserção de outros gêneros textuais dentro da obra, como mapas, desenhos, histórias em quadrinhos. O narrador some e dá lugar para um texto fragmentado. Outro aspecto é que ele vai contar histórias paralelas. Então, vejam, é uma obra que dá início a um modo diferente de narrar, que naquele momento foi impactante, mas que é uma forma de narrar que hoje já se consolidou na contemporaneidade, que é a questão do hibridismo. É uma obra híbrida. Outra coisa interessante para nós pensarmos em torno dessa obra zero é o próprio título. É uma obra que não apresenta o marco, o marco inicial, que, a princípio, não diz nada, mas que possua haver de estudo, porque ela vai congregar os anseios, as angústias, as intenções de um público, de uma intelectualidade, não só de uma intelectualidade, mas de uma sociedade que almejava por espaços, que almejava por liberdades e que, em falta disso tudo, vai se caracterizar com esse contingente de informações dísparas, híbridas e que apontam para uma realidade fragmentada daquele momento. Uma coisa interessante também para se pensar nessa literatura engajada e de testemunho é que, devido à censura, os escritores optavam por uma literatura enigmática em que o insólito, a alegoria, o gênero fantástico estavam muito em evidência. Isso como uma forma de fazer com que as obras chegassem à sociedade, fazer com que as obras fossem veiculadas no meio social, driblando a censura. Para finalizar esse momento, eu gostaria de sugerir para vocês, com leitura, algumas obras significativas. Sombra de Reis Barbudos, de J. J. Veiga, Hora dos Ruminantes, também, de J. J. Veiga, O Exército de Um Homem Só, de Moacir Esclia, Fazenda Modelo, de Chico Buarque. Então, se vocês não tiverem tempo para ler todas essas, escolham uma ou procurem fazer pesquisas de outros títulos que possam mostrar, assim como estas, o modo como a sociedade daquele momento da nossa história vivenciou as agrúrias da ditadura. Até mais!